Tu és o Cristo, em grego, né? Tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, o ungido de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade. Tu és esse Messias, que nós esperamos, aguardamos ansiosamente por tantos anos. Tu és esse Messias, o Filho do Deus vivo. Por que ele usa essa expressão, o Filho do Deus vivo? É interessante você conhecer a Palavra de Deus e a cultura judaica, porque você percebe nuances que nem sempre estão muito claras no texto traduzido em português. Então, quando você percebe o que estava em jogo aqui, era mais do que simplesmente uma conversa e propriamente uma revelação divina dada a Pedro. Não que isso fosse algo simples, não. Era uma bênção. Era uma palavra direta de Deus dada a Pedro. Mas a gente sabe como Pedro era volúvel. Logo depois, ele fala alguma coisa sobre que Jesus não iria passar pelo sofrimento e ele é repreendido. O mesmo Pedro que aqui fala sob a ordem de Deus, sob a Palavra de Deus, depois ele é chamado de Satanás. E aí E aí E aí E aí E aí E aí